E aí Todo mundo erra nessa vida, mas é um cara de coração muito bom Que todo mundo batia a mãozinha no ombro dele Ó, cê é foda, cê é foda Puta profissional, o dia que estourou a bomba Fih, ninguém ficou do lado dele Irmão, ninguém E o que você achou dessa última Coisa com ele lá no estádio 97? São dois amigos, cara São dois amigos E eu prefiro não falar Da treta, mas o que eu posso falar é o seguinte Daria pra contornar tranquilamente Porque foi uma treta muito besta Muito besta Se quisessem realmente ficar com a Lê Muita gente tá querendo saber que treta é essa Foi uma briga entre o Lê e o Portuga Exato, são dois caras que eu gosto muito Só que assim, mano Eu tenho tanto problema pra eu resolver E aí quando começaram a falar da treta Falei assim, mano, não quero nem saber Só que aí me mandaram todo o vídeo Falei, vou ver Mano, eu achei uma treta tão idiota, cara Porra, velho Assim, que se os caras quisessem ficar com os dois Daria pra ficar Só que entrando no que eu tô falando, mano Falta personalidade pra segurar Bom profissional que fala o que pensa Hoje, olha, Oliveira tem um programa com o Rica Perrone E com... E com... Ah, é... Esqueci o nome Pilhado Pilhado Com ele, pá, pá O pessoal vai assim Mas só que o público o aceitava E os caras tinham que engolir É, Charlie Ball Jr O... O Chorão Eu acho ele do caralho O Chorão era assim Eu acho ele do caralho E a sua energia me faz lembrar muito Dessa coisa, dessa autenticidade dele, sabe Só que é complicado, né, velho Sim, velho, tô ligado É muito complicado É... Eu sou muito rotulado Entendeu? Eu sou aquele cara que eu sou julgado por muitos Eu já vi nego falando assim Esse guipa aí é monóia Ninguém sabe do meu passado Ninguém sabe o que eu faço Mas os caras julgam Quando eu era casado com a jogadora de vôlei Aí segui pra ir tacar com a jogadora de vôlei Porque ele tá com interesse Nunca peguei um real dela Ainda perdi quando eu me separei Entendeu? Quando eu entrei no jornalismo Perdão Quando eu entrei no jornalismo esportivo Ih, esse cara aí, ó Deve ter saído com algum diretor Ou com alguma diretora Porque ele é bonitão Mas é um idiota Idiota por quê? Porque eu falo o que eu penso? Idiota por quê? Porque eu não sou amigo de jogador? Idiota por quê? Porque eu não tenho rabo preso com o empresário? Ô, Fih Pelo amor de Deus, mano Não tenho Não tenho Eu vou ser o que eu sou Na frente de uma câmera Ou fora de uma câmera Entendeu? Não prejudico ninguém, mano Pessoa que eu mais prejudico Sou eu mesmo É Isso é Isso é Mas, mano Tem muita história A gente tem muita história Pra conversar Não tem muita história Não tem muita história